Capas de poeira e skins massas para o seu console é na Pop Art Skins. Link no fixado. Games e informática por um ótimo preço na loja Nova Era Games. Link no fixado. Patrocine o Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Bonequinho joia e venda de alta qualidade feito pelo meu irmão. Link aí no fixado, pessoal. Red, Crescer é uma Fera é um filme extremamente interessante. A criação da Pixar, sendo a mais nova animação do estúdio, simplesmente está chegando aí estourando a boca do balão, rapaziada. Trazendo uma história inovadora, mostrando aí a menininha chamada Mei Lin Lee, de 13 anos, que uma noite vai dormir e no outro dia acorda sendo um panda vermelho gigante. E meu irmão é uma metáfora genial e bem leve quanto às mudanças que ocorrem na adolescência com as pessoas. Só que contada de uma forma bem leve mesmo, mesmo, mesmo. Além de, claro, sem ser diretamente o que rola. É tipo aquela história dos bebês nascerem através de cegonha, que não é exatamente o que ocorre, mas é uma forma de tentar explicar as crianças e as pessoas de uma forma bem leve mesmo. E realmente, está sendo um filme muito amado pelo estilo original. Sendo um sucesso bem grande no Disney+. Entretanto, rapaziada, mesmo com esse sucesso, o filme está sofrendo com algo estúpido. Tem pais boicotando e falando que é um filme só para meninas. É o que, Joey? Sim, tem pais na internet atacando o filme e falando que garotos não devem assistir, devem banir para meninos. Pois é um filme que não é feito para eles, entre aspas. E no vídeo de hoje, entenderemos o desenrolar dessa situação estúpida, que mostra como alguns pais simplesmente não entendem como funciona o amadurecimento de seres humanos, além de não entender como todo garoto e garota passam pela buberdade. Hoje, iremos ver até mesmo a diretora do filme refutando tudo isso. E antes de começar, não se esquece de gastar aquele like, se inscrever, todo aquele bababá, que eles já sabem, né? Ah, e me sigam no Instagram, jovem ver no oficial. Foi? Então, bora! Primeiro, eu quero dar um contexto mais profundo para vocês sobre como funciona esse belíssimo filme. Bom, basicamente, eu quero mostrar como funcionam as metáforas de puberdade impostas. Mei Lin experimenta muitas das coisas pelas quais todos os adolescentes, tanto meninos quanto meninas, passam. Desde aparecimento de pelos, desmorfia corporal, vergonha de sentimentos diferentes e confusos, assim como a questão das emoções extremamente intensificadas. Tudo isso é algo que, se imposto diretamente em um filme focado ao público infantil, pode não funcionar bem, se for demonstrado de uma forma muito direta, né? Porque é algo que é realmente mais para pré-adolescente, adolescente. Acaba sendo até bem maduro demais, entendeu? Então, esse filme tenta ter cuidado com isso, para poder trazer uma representação mais leve e de nível AI visual de falar da cegonha sobre nascimento de bebê, né? Trocando essas questões pela Mei Lin se transformar realmente em um panda vermelho gigante, pessoal. Assim, conseguindo explicar um tópico super delicado de forma leve, intuitiva e que, ao mesmo tempo, consegue trazer uma mensagem para todas as idades sem ser algo pesado. Assim como uma criança conseguindo ver sem ficar em uma situação desconfortável tanto para a criança quanto para o pai, porque não é algo explícito, entendeu? Realmente, uma forma genial de abordar a puberdade em um filme, trazendo uma mensagem importante e que pode espelhar em meninos e meninas que estejam nessa época de transição da infância para pré-adolescência e adolescência, se sentindo confortados em ter um tipo de representação do que estão passando, e até mesmo como podem proceder em uma época tão confusa na vida deles. É simplesmente o tipo de filme que é importante e eticamente moderno, não sendo vulgar e explícito em um assunto tão delicado, o que simplesmente assim literalmente ajuda pré-adolescentes e adolescentes através do filme, sejam tanto meninas quanto meninos. Só que aí sempre tem aquele pai que assiste o filme com bumbum, que eu nem posso falar aqui para não ser desmonetizado, e vai na internet gerar polêmica e falar bobagem sobre um filme bem simples e inocente, né? Agora, tem pais se reunindo no Facebook e outras redes sociais para falar coisas como o que vocês estão vendo agora aí. Entre aspas. Alerta de spoiler! Bom dia, família FB! Apenas um aviso para todos os meus pais. Esse filme não é para meninos. É para meninas pré-adolescentes. Eu estava assistindo os primeiros minutos com os meus filhos essa manhã, e Red é sobre os períodos que as meninas passam na puberdade. Ah, pelo amor de Deus, cara. Esse é o tipo de coisa que me faz querer sumir da internet. Porque me deixa triste ler uma coisa dessas, cara. Tem uns pais que têm uma falta de noção, pelo amor de Deus. E, mano, o pior é pensar que esse tipo de gente arruma filho garoto, entendeu? E o pior é que, tipo, as pessoas da postagem dela falam que não irão assistir também com os filhos. Mas sim com somente as filhas e tals. Pois já que é sobre sol, que as meninas passam na visão deles, né? Os filhos não devem assistir de jeito nenhum. Basicamente com vários pais falando aí que queriam assistir com o filho. Mas depois dessa análise dessa moça aí, não irão assistir mais. O que é algo bem triste, tá ligado? E o pior é pensar que a postagem dessa moça aí está tomando um tamanho gigantesco nas redes sociais. Está com, tipo, uns 312 recompartilhamentos só no Facebook. Além de, aos poucos, estar sendo falado por vários pais por aí. Cara, o filme lançou, não tem nenhum dia direito da postagem desse vídeo aqui. E já tem gente queimando a imagem do filme à toa, tá ligado? O que é algo simplesmente lamentável, cara. Olha, pra eu refutar essas pessoas como essa mulher aí do Facebook, que fez essa postagem estúpida. Assim como outros pais que estão seguindo essa ideia errada de que o filme é literalmente, totalmente baseado na questão da puberdade feminina exclusivamente. O filme aborda também a questão do crescimento de pelos, mudanças de comportamento, sentimentos intensos e outros acontecimentos que são literalmente iguais pra ambas biologias. Sejam tanto pra garotos quanto pra garotas. Esse ponto de ser sobre literalmente sangue somente é tu jogar toda a filosofia do filme no chão e se mostrar como alguém ignorante que viu o filme com um bumbum, tá ligado? Chega a ser ridículo isso. E o pior ainda é pensar que essa pessoa aí provavelmente não vai ensinar direito ao filho sobre puberdade se bobear, entendeu? Se esses pais aí acham que esse tipo de coisa, só garoto que deve saber. Esse tipo de pensamento desses pais é muito triste, tá ligado? É aquela ideia de que menina amadurece mais rápido que o menino. E que com esse pensamento aí, pessoal, é fazer garoto que quando chegar a ficar mais velho aí, vai saber de nada como as coisas funcionam. Vai ficar cheio de dúvida das mudanças que ocorrem em si, porque tem pai aí que pensa que esse tipo de coisa só garota deve saber. O que é ridículo, cara. E tipo, cara, foi até o que a diretora do filme falou em uma entrevista pra Reuters, pessoal. As meninas passam por isso e os meninos também passam por isso. Então, esse filme aqui é feito pra abrir conversa pros dois lados. Mostrando que literalmente o objetivo do filme não é ser feito só pra garota, como esses pais malucos aí tão falando nas redes sociais. É pra ajudar a conscientizar pré-adolescentes e adolescentes, tanto meninos quanto meninas, das mudanças que os corpos deles sofrem quando chegam nessa época. E principalmente, fazendo tudo isso de uma forma não explícita, sendo algo simbólico. E com meninos facilmente se identificando com as mudanças que aí a Meilin sofre no filme, tá ligado? É tão simples de entender uma coisa dessa, cara. Mas tem pais que adoram fechar os olhos e simplesmente atacar e falar que as pessoas não devem deixar os filhos ver o filme. É realmente uma coisa lamentável. E, pessoal, eu peço que compartilhem esse vídeo aqui. Mais pessoas precisam saber que esse filme não é sobre meninas de desmonetização. Ai, cara, eu odeio o YouTube. Eu nem posso completar uma frase tão simples dessa. E, bom, o filme é literalmente 0% focado em mostrar coisas explícitas sobre a puberdade, cara. E engloba tanto o que ocorre com meninos quanto com meninas. E, principalmente, é uma forma respeitosa e leve de mostrar aos seus filhos essa época de mudança. E, bom, pessoal, esse não é esse o Juzinho. Dessa vez de pais querendo banir o novo filme da Pixar de garotos verem. Eu espero que tenham curtido o vídeo. Games Informática por um ótimo preço na loja Nova Era Games. Link no fixado. Patrocínio Game Nacional. A incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Ai, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando aí no Apoia, se não seja membro. E também na monetização do canal, cara. Sério mesmo, obrigadíssimo. E se você quiser ajudar, e claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de vocês assistirem esse mensagem, eu acho que é uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal, obrigadíssimo. Vocês são nota infinito. E se você for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho para você sempre saber que eu estou postando um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais e, é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso, como sempre, obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos vimos... Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! E aí E aí